Bom dia galera, agora a gente tá saindo aqui de Londrina, tamo arrumando tudo nas motos, arrumando aqui a bagagem pra sair de Londrina e ir direto pra Jundiaí Música Bom galera, demos uma paradinha aqui na viagem pra almoçar, mas a gente já tá no estado de São Paulo e também no sentido Jundiaí Música 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 Música